Eita, é carne, é carne até umas horas aqui, é dentro dos matos aqui, é na doidice aqui, ó Chega Vitor, vamos tomar banho, a bagunça aqui da gente aqui, ó Guaraná Guaraná Vamos tomar, já pegou muito, já trai que eu quero comer agora, na hora já, viu Já pegou uns 10 já? Até tia, cá não veio aqui pra dentro dos matos aqui, mas eu Olha aí, ó Isso aqui é o assunto da DR aqui no caminho de serraria aqui Ali é a rodagem Ali é o balde ali, ó, tem uns carros lá em cima do balde O pessoal que tá por dentro dos matos aqui, ó, a gente por todo canto Fazendo fogo aqui A gente se acampou ali E aqui o açude, aquilo é Luiz, lá na frente, lá pescando Tá vendo? Trouxe Luiz, tia Caima comigo E agora eu vou maçar carne dentro dos matos aqui e comer Mas tem que ter cuidado pra não botar fogo na mata, né tia Caima? É Aí, ó Vai lá, mas cuidado pra não se engaiar por aí, não cair, viu Não tem medo não Cuidado Eu vou maçar a carne, quando estiver pronto eu grito por vocês, viu Eita Tá tudo seco aqui, mas tem uma fazenda ali na beira do açude Mas tem muita água ainda Açudão danado Isso aqui tá no cheio, pra nós aqui é um mar de água É isso aí, deixa eu ver se já tem coisa pronta aqui, que eu tô aí com fome É isso aí É isso aí É isso aí